Um aposentado de 73 anos é acusado de estuprar uma criança de 10 em Iunópolis. Reinaldo Bento Teixeira, o baiano, foi preso em flagrante na tarde de sexta-feira em sua casa, no bairro Pequi. O delegado Elvio Brandão informou que Reinaldo vinha sendo investigado há quatro meses. Conforme denúncias do Conselho Tutelar, o aposentado costumava manter relações sexuais com crianças de 9 a 11 anos. Em troca, de acordo com a denúncia, Reinaldo presenteava as vítimas. A informação, inclusive quando nós conversamos com a criança, é que ele pagava por relação 5, 10 reais. Geralmente eram duas vezes por semana, aos domingos, geralmente sexta-feira. Inclusive ele também enganava a criança levando-a para passear na praça, etc. Na sexta-feira, a polícia recebeu informação do Conselho Tutelar, dando conta que Reinaldo receberia em sua residência na rua Jacarandá, a criança que consta no inquérito como vítima. Na sexta-feira, nós tivemos uma informação mais precisa, que veio do próprio Conselho Tutelar, quanto a uma conduta que iria ser, uma conduta criminosa, que o mesmo iria realizar ainda naquele dia. Já no final da tarde da sexta-feira. Então, de posse dessas informações, nós encaminhamos policiais civis para que fosse feita uma campana. E ao chegar na casa, pouco instante depois, entrou uma criança de 10 anos de idade. Logo em seguida, os policiais entraram. Ele já estava sem roupa, despindo a criança. Segundo os policiais, a própria criança teria até já passado a mão na vagina da mesma. A menina teria ainda ganhado um celular do aposentado. Conforme o inquérito, Reinaldo mantinha contato com ela através desse aparelho. Várias ligações foram constatadas pelos investigadores. Reinaldo nega as acusações. Deus me livre, jamais. Que isso? Poxa, a quantidade que eu tenho, que é mais diabético ainda. E o celular que você deu à criança aí? Não, celular, bicicleta velha, peça velha, eu dou diariamente. Isso aí é homem, é mulher, passa pedindo 50, dá para tomar uma pinga, eu dou. Toda a vida eu fui essencial para todo mundo, porque eu acho o seguinte, o ser humano é um pelo outro. Tem alguma coisa em troca? Beijo, passar a mão? Não, 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 nada disso, nada disso. Não teve nada disso. Se alguém falou, ele está enganado. Porque é igual o caso de dizer que ela estava lá dentro de casa. Ela não estava. Ela correu, entrou, passou, empurrou a porta e entrou. E o Zerrimundi vinha atrás. Mas o senhor ligava constantemente para o celular dela, segundo a polícia, e foi pego também sem short e passando a mão nas partes íntimas da criança. Eu fui pego? Segundo consta aí nas investigações. Sim, mas é lá, mas eu mesmo não. Eu mesmo não, senhor, nada disso. Inclusive no dia, agora mesmo a última vez, eu peguei assim, empurrei pela barriga dela, no portão para ela ir embora para casa. Ela sempre visitava, senhor? Não. Ela é fugitiva do conceito do outro lado. Por que eu vou ficar dando as adiômenes dessas e dando atenção? Não tem como dar. A polícia investiga agora se a família da criança tinha conhecimento dos estupros. A jovem mora com a mãe e um padrasto. E nós vamos fazer justamente investigação sobre a participação da família. Vamos analisar se há uma conduta criminosa desses dois para que eles sejam também indiciados nesse inquérito. Esse rapaz chegou a transmitir doenças para essa criança? Tivemos uma conversa com a conselheira que vem acompanhando o caso e segundo ela, a criança estaria realmente apresentando alguns problemas de saúde no que tange à transmissão de doença venérea. Então a gente também vai fazer essas requisições de exames para que sejam constatadas e anexadas ao inquérito policial. Radar 64 no rastro da notícia.